Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar dos esmaltes que eu aprovei e por que eu aprovei. Bom, eu vou começar com a linha dos azuis. Vou começar com o mais claro, que é o turquesa da Big Universo. Gente, esse esmalte ele é lindo, pensa num esmalte lindo, uma cor linda, uma cor divina, né? E tipo assim, ele durou muito na minha unha. Eu pintei no sábado e ele durou até sexta-feira. Ele tá aprovadinho pela cor, né? Pela consistência e pela durabilidade na unha, que eu gostei muito. Bastante foi o Lápis Lazuli da Risqué Unhas Místicas, vocês podem reparar que eu usei bastante. Apesar dele ser fosco, eu achei uma cor divina. A durabilidade na minha unha também foi ótima. Durou uma semana. A chamada, sim, é o Marinho da Colorama. É um azul, que ele tem uns brilhinhos. Ele é lindo demais. Adoro ele. Acho que desde a unha curtinha até a unha grande, quando passa fica lindo. Muito bom. E esse que é o Paparazzi, que eu achei a cor linda da Impala Paparazzi. A cor é linda, os brilhos. É lindo. E eu não tenho muito o que reclamar de esmalte escuro, não. Porque todos esses esmalte escuros que eu selecionei foi porque a durabilidade dele é boa. É o azulejo português. Esse daqui eu fiz, que eu vi no blog de umas meninas que fazem misturinhas. deu super certo. A cor ficou mega igual. Ele ficou lindo, 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 lindo. E também a durabilidade é ótima. Agora dos roxos. O ameixa doce da Impala Mate. Que esmalte lindo. Que esmalte maravilhoso foi esse que a Impala fez. Olha que linda na unha. Até ele fosco, que ele fica lindo. Aí todo mundo conhece já, né. Achei ele lindo. Um roxo bem bonito. Ele durou bastante também na minha unha. O Aldrin. Apesar de que, tipo assim, na hora que você passa na unha, você tem uma impressão. E na hora que você sai pro sol, você tem totalmente outra. Mas eu gosto muito dele. Acho ele muito bonito. É um roxo diferente. Vamos lá. De clarinhos. Eu selecionei quatro. O primeiro de todos é o Renda, quando eu faço o Francesinha. É o meu favorito. Eu já passei outros, mas não tem igual ao Renda. Eu amo esse esmalte. Notem-se. Que eu uso muito. Bom, o outro é o branco puríssimo da Risqué também. Que eu gosto bastante pra fazer com a Francesinha. Ele é um branco leitoso. E ele não mancha. Isso é o que é o mais legal. O outro é da Risqué também. Natural Gloss. Que é o Silver Shine. Que é um branco, gente. Que tem esse. Ele é lindo. Lindo, 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 lindo. E o Titi, que ele parece com o Renda, mas ele tem uns brilhinhos extra, assim. Não dá pra perceber muito, mas ele tem uns brilhinhos. Aí, de prata, eu escolhi o da Impala. Que é um cinza meio azulado. Eu acho essa cor muito bonita. Ele teve uma durabilidade maravilhosa na minha unha. Ele conseguiu ficar duas semanas na minha unha. Eu fiz o teste e deu super certo. De dourado. Que eu sou totalmente contra dourado. Eu não sei porquê, mas eu não gosto de esmalte dourado. Eu acho muito feio. Mas eu acabei comprando um, porque eu vi num vídeo e achei ele interessante. Falei, ah, vou levar. Não sei quando eu vou usar, mas quem sabe um dia, né? E aí, perto do Natal, eu acabei usando ele. E, gente, que esmalte lindo. Lindo, 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 lindo. É o NYX, da Impala Gloss. Gente, olha esse dourado. Ele tem... Eu não sei explicar, mas ele fica lindo na unha. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso esse esmalte. Fiquei encantada por ele. Aí eu escolhi um preto, né? Porque assim, eu não sou muito fã de esmalte preto, porque eu acho que a minha mão fica encardida, mas assim, de vez em quando eu uso. E aí eu escolhi o perolado cintilante, o Rock, que eu achei ele bem bonito. Ele é um preto, mas ele é um preto meio azulado. E os brilhos dele é bem bonito. Eu gostei. Tá? Que eu usei ele bastante. E, nossa, adorei essa coleção da Colorema Fashion. Muito bonito esse esmalte. E com certeza seria um esmalte que eu compraria de novo. Aí de rosa. Eu escolhi três rosas. Não, dois rosas. O Choque da Impala Mate, da coleção Fluor. Gente, esse esmalte eu vou falar pra vocês. Vou passar duas mãos, mesmo ele sendo mate, tive que passar ele duas mãos. Mas, gente, a durabilidade dele foi ótima na minha unha. E, tipo assim, eu fiquei encantada. Não até pela cor, porque eu tenho outros esmaltes desse tipo, mas eu testei ele. Falei, meu, vai ser mate, vai ser rápido da minha unha. E não saiu. Tipo, ele ficou uma semana certinho. Eu fiz um domingo. No outro domingo eu fui tirar o esmalte, porque eu fui fazer a unha. Porque se eu não tivesse tirado, ele estaria lá. Eu adorei, eu adorei. E ele é uma cor, gente, que, nossa, é linda demais. Bom, da coleção mesmo eu só usei ele e o roxo. Os outros eu ainda não usei. Eu tenho, mas eu ainda não usei. E, nossa, tá aprovadíssimo o Choque da Impala Mate. Adorei esse esmalte. Aí, o outro que eu sou apaixonada é o rosa pink da Colorama Artística, coleção artística. Ele é um rosa, gente, bem boneca. Eu adoro esmalte rosa, né? Eu tenho vários. Mas, assim, eu separei os mais, assim. Ele é lindo demais, ele é lindo. E na unha fica perfeito. Aí eu separei quatro vermelhos de, como posso dizer, de graus diferentes, né? O primeiro, assim, que foi o meu xodó, que acho que pouca gente conhece, é o Vermelho Energia da Nutriverniz. Gente, esse esmalte é um esmalte lindo. Se você vê ele numa perfumaria, compre e passe não. Não vai se arrepender de verdade. É o Vermelho Energia. Gente, ele deixa um brilho na unha. Olha a cor disso. Cor de sangue. Mas, gente, ele deixa um brilho na unha que vocês não têm noção. Qualquer pessoa que, quando eu pintei as unhas, eu fui trabalhar, a menina parou e falou, que esmalte é esse que você tá usando? Falei, o Vermelho Energia. Ela procurou, ela não achou. Aí eu fui numa perfumaria que eu sempre vou, achei e comprei pra ela. Meu, ela ficou encantada por esse esmalte. Ele é lindo, lindo, lindo. Porque é um vermelho que você tem que ter. O outro é o Sexy, da Ana Hickman. Gente, que esmalte maravilhoso. Foi o vídeo aí que tá, que eu tô de unha vermelha. Foi ele que eu usei. Muito pra passar também. A durabilidade dele é ótima. Por ser vermelho, às vezes sai muito rápido, mas ele é muito bom. Durou bastante. O outro é a coleção Pop For You. Gente, que esmalte lindo. Pensa numa cor vermelha alaranjada, misturada com tomate. É o Vanguarda. Gente, eu sou completamente apaixonada por esses esmaltes meio alaranjados. Eu fiquei vidrada nesse Vanguarda. Passei na minha unha no Natal e fiquei encantada de tão lindo que ele é. Ele é muito, muito lindo. Muito lindo mesmo. E ele durou bastante na minha unha. Outro esmalte, que ele é um vermelho meio rosado, é o Salsa, da Ana Hickman, Dança Comigo. Gente, que esmalte. Olha a cor disso. Ele é lindo. A durabilidade dele é boa. E, nossa, é uma cor radiante, assim, ó. Se você não tem, compre. Ele fica bonito tanto no pé quanto na mão. Aí, outro queridinho meu também, é o Salsa, da coleção Colorama Fashion. É um esmalte que desde a minha, sabe? Gostei muito, muito, muito desse esmalte. E o outro que, apesar de ser glitter, eu não gosto muito de esmalte glitter porque é muito difícil de tirar, mas eu passei na unha e achei formidável. E em cima de outros esmaltes também ele fica bem lindo. É o Splash, da Impala. Olha a cor disso, gente. Coisa mais gay, né? Muito lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E, bom, esses foram os esmaltes que eu selecionei, que eu aprovo, que eu passo e repasso. Eu espero que vocês todas respondam a tag. Todas que assistirem o meu vídeo respondam a tag. Eu tenho certeza que tem muitos esmaltes que vocês querem dividir comigo e eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem o vídeo. Se vocês quiserem colocar como vídeo resposta, eu ficarei muito feliz ainda. E é isso, meninas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.